Bem, tô aqui com essa menina me exibindo, tá? Com essa beleza aqui maravilhosa. Olha a coisa mais linda. Pessoal, é a despedida dela da floração. Eu já fiz vídeo dessa menina pra vocês, mas hoje é a última filmagem, eu prometo. Nosso vídeo hoje é de replante, gente. É de um replante de também uma reconstilis, mas é uma reconstilis branca, que eu também fiz vídeo dela e comentei que quando eu fosse fazer o replante dela, eu ia gravar pra vocês e ia mostrar como eu faço, tá? Pessoal, vamos apreciar mais um pouquinho essa beleza aqui, que tá maravilhosa. Já peço que deixem aí um like pra ela, né? Vamos falar tchau pra ela, porque daqui a pouco, gente, ela está acabando, essa floração, e agora a gente vai aguardar a próxima floração dela, tá? Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, a participar conosco aqui do dia a dia do cultivo das minhas orquídeas. E eu vou virar a câmera aqui, vou mostrar quem nós vamos fazer o replante hoje, tá? Só um minutinho, gente. Olha aqui, pessoal, o replante que a gente vai fazer é dessa menina aqui, o meu cachorro já veio aqui me cheirar, olha aqui, ó, ele aqui. Gente, eu tinha comentado com vocês quando eu fiz o vídeo da floração dessa reconstilis, né? Que eu tô achando que ela tá muito enterrada lá dentro desse cachepô de madeira, e eu quero trocar e tentar subir ela um pouco mais acima desse substrato. O substrato já tá bem velho, ó, já retirei a trouxinha de adubo velha que tava ali, tava até rasgada, mas percebam as raízes, ó, estão bem grudadas no cachepô. Eu vou colocar ela em um balde de água, pessoal, agora. Vou aguardar uns minutinhos e vou voltar com vocês aqui pra fazer o replante. Só vou deixar as raízes amolecerem um pouco. Eu já comecei a gravar porque eu queria mostrar pra vocês como ela estava antes no cachepô e o estado da planta também. E eu já volto com vocês depois de deixar ela uns minutinhos na água. Rapidinho eu volto, só um minuto, pessoal. Olha aqui, gente, já voltei, tá? Deixei ela de molho no balde de água. Vou deixar a foto aqui do ladinho pra vocês verem como eu fiz no balde. Só que, pessoal, eu não vou puxar muito essa planta aqui, não, que eu tô com medo de quebrar ainda mais as raízes dela, tá? Vou tirar aqui o palitinho que eu coloquei pra fixar ela aqui, que tá bem velho, ó. Olha aqui, gente, substrato que horrível. Tá preto. Nem dá pra ver substrato aqui, tá? Vou tirar o palitinho. Apesar que ela já está bem fixada com as raízes que ela enraizou aqui dentro. Então, o que que eu vou fazer, gente? Vou lavar isso aqui por cima, tá? Eu não vou tirar, gente, porque ela... Eu coloquei a mão porque ele deu uma pausa aí, viu, gente? É... Eu tô com medo de quebrar a raiz, gente. Então, o que que eu vou fazer, ó? Vou retirando, ó. Se eu for tirar ela daqui, vamos ver, gente, se dá. Mas eu acho que não dá, gente. Vou perder raiz. Então, eu tô com bastante medo, gente. Vamos tentar puxar aqui um pouquinho pra ver se ela vai sair. Mas ela tá muito enraizada, gente. Se eu puxar aqui, ela vai quebrar e eu vou chorar de tanta tristeza. Então, vamos tentar tirar o máximo que a gente conseguir daqui E ver o que que vai dar aqui, gente. O importante é deixar ela mais feliz, né, gente? Porque esse substrato aqui não vai dar. Eu só quero que ela fique um pouco mais acima, gente. Então, ó. Eu já consegui subir ela um pouco. Não tem necessidade de eu puxar essa raiz aqui e quebrar tudo. Vou ligar a torneira, tá? E vou dar um jato de água aqui e tentar limpar o máximo que eu puder, gente. Já coloquei um balde aqui, tá? Vou tentar lavar ela assim, gente. Tirar todo esse substrato velho, mas grosso eu tiro com a mão mesmo. Restinho de esfagno vou tentar tirar, tá? Olha aqui, ó. Tá saindo, ó. Tá bem velho esse substrato aqui. Mas eu vou tentar manter essas raízes dela que estão no cachepô. Eu vou tentar manter ela aqui, tá? Vou limpar aqui e vou lavar porque vai demorar um pouco, gente. Porque tem que ter muita paciência pra tirar. Eu volto já mostrando pra vocês. Só um minuto. Gente do céu! Eu consegui tirar toda a planta de dentro do cachepô. Vocês acreditam? Eu comecei a limpar, né? A tirar o substrato. Ela começou a se soltar com uma facilidade. Aí eu decidi tirar mesmo ela de dentro daqui. Até porque eu quero que ela fique mais alta no cachepô. Ela foi ficando bem macia as raízes. Eu fui tirando bem devagarzinho, assim, puxando com o dedo. E ela saiu. Eu quero mostrar pra vocês como que ela saiu, ó. Já lavei ela. Olha aqui, gente. Eu recuperei bastante raiz, ó. Ela tinha umas raízes bem longas. Eu vou fazer aqui mesmo, gente. Meu celular fica travando. Eu vou fazer aqui mesmo. Porque eu já comecei a fazer minha sujeirinha aqui, né? Então, vamos terminar aqui de fazer esse replante primeiro. Como eu quero que ela fique um pouquinho mais acima dentro do cachepô, eu vou colocar nesse caso o substrato primeiro. Vocês sabem que eu sempre gosto de acomodar a planta primeiro. Mas aqui eu vou colocar o substrato que eu quero que ela fique um pouquinho mais acima. Eu achei que ela estava muito enterrada naquele outro cachepô, né? Naquele replante que ela estava aqui no velho. Então, eu quero agora que ela fique um pouquinho mais acima. Sem o rizoma estar tão enterrado lá embaixo. Vou colocar mais um pouquinho, gente. Porque está pouco. Tá? Ela ainda não subiu muito. Pessoal, esse substrato aqui que eu estou usando é casquinha de pinos, ó. Casquinha de pinos, carvão e pedrinha brita, tá? Bem grossinho, ó. São casquinha de pinos, carvão e pedra brita, tá? Eu não vou colocar só pedra brita nela, porque essa menina necessita de um pouco mais de umidade nas raízes. Então, eu não vou usar só pedra brita aqui nesse caso, tá? Pessoal, essas raízes que ficam pra fora, ó. Não tem problema, tá? Pode deixar. As mais curtas eu coloco aqui dentro do cachepô. As raízes menores. As maiores, que estão muito grandes. Eu não vou ficar judiando da planta e tentar colocar elas aqui dentro, não. Deixa elas livres mesmo, tá? Vou usar também, ó, o palitinho pra fixar, tá? Vamos colocar aqui de um lado, passar aqui do outro lado, fixar a planta aqui, pra ela ficar bem firminha, tá? Ó, já passei um, vou quebrar aqui a ponta. Vou passar o outro aqui, ó, do outro lado. Tá? Com bastante cuidado, gente, pra não machucar a planta, não machucar as raízes dela, né? E é super fácil, gente. É só encaixar aqui o palito, ó. Já passou. Firmar ela aqui, já firmou, ó. Tá vendo como ele fica firminho? Ó, gente, deixei o rizoma da planta mais acima do substrato, tá? As raízes dela estão aqui, ó. Estão livres, tá? Porque ela gosta de raiz aérea. Vou colocar só mais um pouquinho de substrato aqui na lateral, que eu achei que tá muito pouco e ela gosta de umidade, pra ela ficar bem hidratada. Esse substrato, nas primeiras régas, ele não fica muito úmido, porque ele ainda tá novo, né? Esse substrato ainda tá novo. Então, ele vai demorar um pouquinho também, até hidratar um pouquinho, gente. Então, eu vou fazer régua diária aqui nessa Reconchiles, tá bom? Não vou usar esfagno, gente, porque o esfagno, quando eu fui tirar daqui, eu notei que ele acaba estragando até o cachepô. Ele quase que apodrece a madeira. E essa madeira aqui, gente, é madeira peroba. Eu vou tentar não usar muito o esfagno quando eu usar a casca de pinos e o carvão, tá? O esfagno tava bem preto, eu acho que foi por conta do carvão, né? Então, eu vou usar mais o esfagno só na pedra brita. Nessa casquinha de pinos e no carvão, eu não vou tentar não usar o esfagno, tá? Pessoal, a minha trouxinha de adubo com os mocotes que eu fiz com a tampinha de garrafa, vou encaixar ela aqui pertinho das raízes, tá? Não deixe o adubo longe de raiz, gente. Senão, a planta não tem como se alimentar. E tá pronto, gente. Agora, é só pendurar ela lá no orquidário, ó. A raiz grande, graças a Deus, não quebrou. Tá inteiras, estão inteiras. E é só pendurar ela lá e cuidar e regar dela agora, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.